Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um jogo que a gente quase não faz aqui no canal, né manos? Um jogo que a gente quase não jogou, é só tem mais de 500 vídeos aqui dele e que a gente fez muita parada. E manos, tô fazendo esse vídeo aqui, minha conta, como vocês podem ver, ela tá desativada, né, ela tá com... Eu não paguei ainda, eu instalei o WoW pra poder... Mano, é sempre assim, velho, eu sinto um comichãozinho pra jogar o WoW, aí eu instalo, jogo um pouquinho no Free, faço um personagem novo ali, e aí eu vejo meus personagens aqui desativados. Nossa, esse boneco aqui tava da hora, hein, mano? Aí começa a ver meus bonecão, meu Druida que parece o Warlock, meu Xamã que brilha, meu Whey Protein, nossa, mano, esse Transmog aqui tava insano. Meu Dia Nabal que não tá tão forte, mas aqui é divertido de jogar, tamo aqui no Área 52. E, caras, desde que eu parei de gravar vídeo aqui, já deve fazer uns 4, 5 meses aí que eu não jogo o WoW, é... Eu não acompanhei mais nada, eu não sei nada de novidade que o game teve, as atualizações, eu não sei o que rolou, os eventos da comunidade. Eu totalmente me abstraí desse universo, né? Passei a viver uma outra vida, uma vida de jogador de Playstation, comecei a fazer outras paradas. Só que agora, como eu arrumei meu PC, mano, cara, eu preciso tirar uma foto e mostrar pra vocês, a galera do Instagram já viu. Eu arrumei meu PC, botei um Watercooler, coloquei as paradas certinhas, eu queria ver como que isso funcionava no World of Warcraft. E aí eu entrei aqui e criei uma continha, criei uma continha, não, a mesma conta, mas eu criei esse personagem pra gente poder logar aqui no servidor e ver como é que tava funcionando o desempenho, né? Deixa eu abrir o meu... ó, depois que eu coloquei o Watercooler, meu PC chegava fácil nos... é... quantos graus? 80 graus, mano, de processador, tá ligado? Porque eu tenho um Ryzen 5, é o Ryzen 5 3600X e o bichinho esquenta pra caramba. Aí aqui, ó, vocês estão conseguindo ver na tela, depois que eu coloquei o Watercooler, mano, tô com o jogo aberto, a máxima que bateu foi 60 graus e geralmente ele fica nessa faixa de 52 graus aqui, né? Eu vou jogar um pouco e depois eu volto e mostro pra vocês a temperatura do processador. Eu vou colocar também na descrição qual que é o meu Watercooler pra vocês terem uma noção. E, guys, gostei bastante, tô apaixonado pelo meu PC, mano, que fazia tempo que eu não trocava meu gabinete, agora eu troquei, coloquei um branquinho, então tá sensacional. Ó a Blizzard já fazendo a gente... a gente querer comprar a exposição. Tô aqui com o personagem, estamos aqui no rincão do exílio, eu acho que é assim que chama ainda, se não mudaram. E, mano, esse vídeo aqui, ele tem por objetivo levantar uma pulguinha atrás da orelha dos senhores também. Que é assim, eu tava mexendo em configurações e, como vocês podem ver, o meu jogo, ele não tá na qualidade máxima, né? Ele tá numa qualidade relativamente ok, que dá pra jogar. Ele não tá com tanta nitidez assim nos personagens, mas ele tá com um trabalho de sombra legal, né? Umas luzes aqui, talvez, que não apareçam em outros computadores. Por quê? Porque eu tô com o Ray Tracing ligado, velho. Eu tô com aquele bagulho... Qual que era o... Nossa, não é o Alt Z. Qual que era o botão mesmo que tirava a interface? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas, a real, o que eu quero conversar com vocês a respeito é o seguinte, aqui nas configurações, pode ser que muita gente já sabia disso e eu tô sabendo só agora, tá? A galera que tem a tal da RTX, o pessoal que pode usar o reflexo de raio dinâmico lá, o Ray Tracing, é... Eu fiquei sabendo disso depois que eu instalei o Overwatch, aí eu tava acompanhando o canal do Coruja, que é um canal de Overwatch e de Valorant, essas paradas. E aí o cara me passou uma configuração. Ele fez um vídeo, né? Passou pra todo mundo uma configuração a respeito de como deixar o Overwatch ficar bonito e rodar a 200 FPS, a 300 FPS, dependendo da sua máquina, né? E a gente que tem a placa RTX, a gente consegue habilitar lá o Ray Tracing. Aí eu pensei, mano, a primeira coisa que eu instalei o WoW aqui, eu pensei, velho, e se eu fizesse isso na configuração e ativasse o Ray Tracing no WoW, como será que ficaria o FPS, né, mano? Então, aqui tá as minhas configurações, ó. O WoW, infelizmente, ele não tem modo tela cheia sem ser modo janela. Eu não sei por que que até hoje não tem isso. O tamanho de janela padrão, meu monitor é 1920x1080, né? Monitor principal. Esse anti-aliasing aqui é o que geralmente a galera coloca. Sincronização vertical eu desativei, tá? Porque se ativa isso aqui, ele vai pegar 144 Hz ou 60 Hz, que é a taxa de frames do seu monitor. Aqui, ó, a qualidade tá deixando no set. Resolução de texturas no alto, densidade de feitiço dinâmico. Isso aqui são configurações que já vem, né, textura projetada e tal. Eu geralmente aumento isso aqui, porque eu gosto de ver detalhes, né, gosto de ver, ter a distância do meu personagem. Ver lá, ver o que tá acontecendo lá no final do mundo, né, porque o WoW, como ele é um jogo de mundo aberto, ele é muito massa. Então, tipo, você vê uma montanha lá no fundo, vê a ambientação, dependendo do lugar, você tá numa montanha gelada. Você consegue ver toda a parte lá de baixo por conta dessa distância no nível 10 aqui, tá? Então, eu gosto muito de deixar, mesmo que a qualidade seja no level 7, tá? E aqui, mano, isso que talvez seja o segredo. Por que que eu fiz? Eu deixei aqui, ó, eu tinha algumas paradas. Qualidade das sombras, eu poderia colocar aqui no bom, mas o alto tá legal. O ultra não tem necessidade e o ultra do ultra também não tem, tá? Detalhe dos líquidos no médio, necessidade de partículas no bom. Você vê que tá meio que na metade a configuração aqui, ó. Beleza? Modo borda, não sei o que que é esse modo borda. Eu acho que quando você clica no personagem, assim, ó, ele faz uma bordinha. Acho que essa bordinha é amarela, não sei. Não sei, já não é conosco. Beleza? E aí, aqui em avançado, mano, a gente consegue ver algumas outras configurações também. Esse buffer triplo, eu desativei. O filtro de texturas, eu deixei 4x, né? Geralmente a gente fica com 8x. Eu acho que eu acredito que eu posso colocar 8x aqui também, que não vai dar muita coisa. Aí, a sombra pro ray tracing, eu ativei. Como a gente tá com o gráfico no médio, médio pra alto ali, a gente consegue tacar um reflexo de ray tracing, que vai colocar toda uma iluminação diferente no jogo, né? Vai colocar alguns sombreamentos que geralmente a gente não vê. Então, esse é o teste que eu tô fazendo aqui, enquanto eu tô na conta free, pra poder ver como é que fica essa parada. Tá? E aí, eu deixei as configurações, DirectX 12, né? Essas coisas aqui, por padrão. Aí, a quantidade máxima de FPS, eu deixei 144 e, quando tiver em segundo plano, 60 FPS, né? Porque, às vezes, eu dou um alt tab aqui e vejo outra janela, mas, mesmo assim, ainda tá em 60 FPS. Tá? Essa nitidre de reamostragem aqui, eu não mexi nessas coisas. Eu aumentei 1 do gama, só pra ele poder ficar um pouquinho mais claro na tela pra vocês, que eu prefiro que o jogo fique mais claro. Tá? E, basicamente, isso, mano. Lembrando que eu tô sem addon, eu tô sem nada. Eu acho que o Windows... Qual que era o botão mesmo? Ctrl R. Ctrl R, aparece o FPS na nossa tela, mano. E, como vocês podem ver aqui na parte de baixo, eu estou com o ray tracing ligado, configurações do médio, e a gente tá chegando muito perto dos 144 Hz que eu tinha configurado lá, pra poder jogar o game. Já que o meu monitor, ele é 144, né? Então, fica bacana. Ficou bem mais rápido, assim, eu acho, o tempo de resposta. Mas tem outra questão também. O jogo, ele tá... A gente tá na área inicial, né? Então, provavelmente, quando a gente vai fazer uma... A tempestade. Aposto que pegou o primeiro barco. Tá alta a voz, né? A tempestade não foi normal. Olha lá, fizemos a quest. Nossa, quanto tempo que eu não faço uma quest, véi. Meu Deus. É... Então, mano, provavelmente, quando a gente for fazer uma mídia, que eu for fazer uma coisa que tem muito mais movimentação, muito mais mobs, muitas coisas... Esse FPS aqui, ele caia e talvez eu tenha que fazer... Procurem mais sobreviventes. Você e eu vamos avançar. Uma redução um pouquinho mais do gráfico pra manter o Ray Tracing ativado, né? Lembrando que o meu processador é um Ryzen 5 3600X. Ele já tá começando a ficar um pouquinho defasado, né? É um processador muito bom. Me atendeu aí por muitos anos já. Mas ele já tá ficando um pouquinho pra trás. Mas até tô cogitando a possibilidade de futuramente trocar por um Ryzen 7. Aquele 5800, alguma coisa assim. 5800, acho que é 5800, tá? E aí, a gente não vai precisar manter o gráfico no médio. A gente já pode tacar o gráfico por mais alto e continuar mantendo o Ray Tracing ativado. A minha placa de vídeo é a RTX 2060 Super. Que é uma placa que é muito boa. Deixa eu abaixar a voz. Por mais que a placa já seja um pouquinho mais... Antiguinha, né? Porque já tem as 30, acho que tá saindo as 40 agora. É uma placa muito boa, mano. Então, né? Tanto que pelo valor dela, assim, ela tem um desempenho bem legal. Vamos fazer essas missões aqui. Esse comecinho do Runter, amigos. Cara, fazia tempo que eu não jogava WoW. E quando você fica um tempinho sem jogar a parada, é outra sensação, velho. É outra sensação. Você volta aqui, você começa a fazer umas paradinhas bobas. Com um personagem que não tem nem skill na barra. E você já começa a achar super máximo do máximo, tá ligado? Por exemplo, isso aqui é um tempo atrás, quando eu tava jogando Frenético. Seria a coisa mais chata do mundo criar um novo personagem. Tá, a gente tá aqui totalmente no tutorial. Tutorial querendo que a gente faça... Estatória de alcance. Eu gosto muito de começar chares novos por esse rincão, mano. Porque eu não sou um cara que é muito ligado na história de cada raça, essas coisas. Eu entro no WoW mesmo pra fazer missão. Pra tentar dropar item, fazer as paradas. E... A galera que gosta de começar no mapa inicial é pra acompanhar toda a lore, né? Eu acredito que essa... Esse começo aqui, esse início que a Blizzard fez pras novos jogadores, ele reflete bem na beleza do endgame, né? Porque o pessoal que começava antigamente nos mapas iniciais falava Nossa, que jogo feio, que jogo datado, não sei o que. E não enxergava o que acontecia lá no endgame. Porque são as novas atualizações, as novas expansões. E consequentemente tinha um gráfico um pouco mais bonito. Aí, a galera que começa aqui no rincão, mano, já começa como? Bonitão, né? Rincão bonitão do exílio. E aí, velhos? Eu criei esse hunterzinho aqui. Porque o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer o rincão. Eu vou upar o personagem até o level 20. Vou postando vídeos, né? Na verdade, eu acho que vai ser um vídeo. Esse vídeo aqui. A gente já sai do rincão com um level relativamente legal. E provavelmente já vai acabar o meu teste grátis, né? Porque a gente pode jogar só até o level 20. Aí, a partir do momento que eu pagar a mensalidade, aí eu posso jogar já tudo de novo. Eu não sei se a Blizzard ainda tá com essa porra de ter que pagar duas mensalidades pra poder começar, velho. Isso aí é um pouquinho chato, tá ligado? Mas, contudo, entretanto, todavia, eu acho que eu vou fazer isso pra poder dar sequência nesse personagem aqui. Tendo em vista que a gente vai também começar a próxima expansão logo, logo, né? Eu não comprei expansão. Não tem dinheiro pra comprar expansão. Porque o que eu tinha, eu gastei nesse watercooler aqui. E o watercooler tá como? 64 graus na máxima, 53. Ele fica em torno de 53, tá ligado? Ele fica em torno de 53. Mas, às vezes, ele dá uns picos. Mas isso aqui é a questão de frequência do processador, eu acho. Deixa eu mostrar pra vocês a parada aqui, mano. Rapidão. Ó, esse, o gabinete ficou assim, ó. Tá ligado? Aí o watercooler tá ali. Só que como eu tô usando o webcam, é um pouco mais difícil. Se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade pra ver como é que tá o PC, lá no Instagram eu deixei mais fotos, né, dele funcionando tudo certinho pra vocês poderem ter uma noção. A galera que me segue por lá já tá ligado como é que é o esquema. Beleus? É, qualquer fera selvagem domada. Oh, shit, man. Eu não sei domar fera selvagem, amigam. Chamar ajudante. Tem que lembrar como é que puxa... Ó, o legal de jogar com as barras da Blizzard é que ele mantém o atalho nosso, né, mano? Por exemplo, eu posso deixar aqui o desvencilhar no F, que é o que eu costumava utilizar. Cortar asas. Esse aqui eu vou puxar pra cá. É, utilidade de ajudante. Geralmente eu deixo aqui. Qual que é o de domar o bicho? Fúria sangrenta já tá ali. Robustez. Tiro automático. Como... Ué? Domar fera. Ok. Mas acho que será que eu tenho que dar um dano antes? Ah, é. Realmente. Caras, eu esqueci muita coisa, velho. Quando eu... Tipo, eu paro de jogar uma parada, realmente eu paro. E aí toda vez que eu volto, eu tenho que criar um novo boneco, eu tenho que criar um novo personagem. O Soleterno nos guia. Pra poder realmente entender o que que tá acontecendo, velho. Aí... Eu acredito que hoje em dia o Bano World of Warcraft é muito mais tranquilo. Oxi, perdeu desvencilhar ali. Ah, esperança. Mas ela não costuma ser tão... Esse começo é muito legal, mano. E tá bonito, ó. O gráfico no médio. A gente pegando 140 FPS aqui de boas. Gráfico no médio com o Ray Tracingzão ativado, tá ligado? Aí a gente começa a pegar essas sombras aqui, né? Essa sombra do penhaço que eu não sei se normalmente apareceria. Né? E aí fica uma iluminação... Talvez a iluminação, a cor não esteja tão legal pra vocês aí. Até pra mim ela tá um pouco diferente da realidade, porque eu tô utilizando esse óculos aqui. Ele deixa um pouquinho mais amarelado, né? Como tá tarde e tudo, eu tô utilizando ele pra poder dar uma... Uma salvada na vista. O que que é pra fazer aqui? Hunter, como sempre, é um boneco que demole os inimigos. Vamos matar esse boss aqui? Porque depois o cara vai vir aqui. Eu não tenho Interrupt. Eu imaginei que ele viria aqui, aí ele mata e eu tenho que ficar esperando o respawn do bicho, tá ligado? Bom, isso aqui eu já fiz várias vezes, então não tem erro, né, manos? Não tem erro fazer rincão do exílio em pleno 2K 2022. Beleza, tamo com o set de herança aqui que a gente já puxou, né? Eu não sei que... Os atributos do set de herança eu acho que estão errados, mas... Todavia, contudo, entretanto, não... O importante é dar o XPzinho, né? Aquele descanso de XP extra pra nós e melhorar um pouquinho o atributo. Saudade de quando o set de herança, ele dava aquela burduada de XP, velho. Nossa! Aquilo lá era vida. Beleza, manos? Então, provavelmente, você que tá assistindo esse vídeo agora... É... Por favor, entenda que... Me imagina como se eu fosse um cara que acabou de chegar no World of Warcraft. É lógico, eu tenho a bagagem aí de alguns anos jogando, conheço muitas coisas e tudo. Mas eu preciso relembrar, eu preciso upar, eu preciso, sei lá, tipo, voltar pro crack. Né, mano? Isso aqui, querendo ou não, é um crack na vida das pessoas. E... Aí, quando a gente começa a jogar várias vezes, várias vezes, a gente começa a querer... Ou é a coisa que quanto mais a gente joga, mais a gente quer ficar dentro desse universo, né, velho? Então, não tem escapatória. E olha como é que tá essa parte aqui, mano. Então, né? Olha o que eu falei pra vocês da visão. Da hora colocar uma visão 10 de 10, que aí a gente consegue ver lá embaixo, pá. Cara, eu acho que eu vou deixar assim. Ó. Mas o FPS já começa a dar uma... Começa a dar uma doideira, né? Vamos ver nessa parte aqui que a gente vai chegar com o ativão. Ó. 70, 80. É, mano. Cê é louco. Não fica. Ele não fica cravado lá em cima, né? Tá me ouvindo? Parece que a câmera tá funcionando, que é uma joia. Até que tá bom, ele tá bem fluido. Nossa, desculpa. Desculpa o cansaço, guys. Eu já tô deixando esse vídeo gravado, porque aí eu vou... Como eu vou ter que gravar vídeos todos os dias, postar vídeos todos os dias às 7 horas da noite, eu tô deixando gravado um dia antes, né? É, eu tô deixando um antes. O que que é pra fazer aqui, mano? Usar cortador de não sei o quê. Ah, é só isso. Ah, outra parada que eu fazia, mano. Era fazer isso aqui, né? Pra poder enxergar os personagens bem melhor. Aí, ó. Tem que ir relembrando. Tem que ir relembrando as paradas. Logo, logo, eu sei que eu vou instalar uns addos aqui. Aí, conforme eu for pegando o jeito, eu vou colocar o... O Elvui de novo, né? Aí, aquela coiseira de configurar Elvui. Só doideiras, manos. Mas, ó. Normalmente, o meu PC, ele chegaria a 80 graus. Fácil. Jogando o U, sim. Mas, cara, tá chegando no pico... Geralmente, tá ficando 54 graus, ó. Nesse momento, ele tá 54 graus. E, às vezes, ele bate um pico de 64. Tá bom, velho. Tá bom. Por ele... Olha lá, foi pra 66.9 agora. E aí, ele... Continua. Qual que é o... Não tá aparecendo aqui a minha... Às vezes, o que eu tenho que utilizar, hein, velho? Não, não tá funfando. Não chegou. Não... Não tá funfando. Prontinho, experimenta. Tem que instalar um Magnum ali, ou uma parada... Rapaz, que maneja a balinha gigante o quê, meu irmão? Pronto. Estava querendo trazer um... Trazer um game de progressão de novo pro canal, mano. Tá ligado? Eu vou continuar trazendo Overwatch. Vou gravar Lost Ark também, que tá instalado aqui. Eu criei uma Lancer lá no... No Lost Ark. E eu quero fazer a progressão com ela, Assim como fazer a progressão com esse Hunter aqui E continuar trazendo vídeos pro canal, tá? É... Beleza. Vamos ali no meio da muvuca, ó. Tá. Eu tô deixando FPS aqui só pra gente meio que acompanhar como é que tá... Nessa parte aqui, é muito legal o jeito que os números aparecem, velho. Porque é muito... Ó. Deixa eu apertar V. É, eu não consigo ver a barra de vida dos bichos ainda. Olha isso. Meu amigo. Só que na prática, quando a gente cai no meio de uma muvuca disso aqui e tá perto e começa a bater, mano... Você lembra daquele tipo de responsabilidade contra o atual? Parece que esse troço tá prestes a explodir. Isso em mapas atuais, né? Do Shadowlands. Dos mapas mais novos. Acredito que não vai travar, não. Eu decepcionei a honra. Nossa, esse tutorial é chato, né, velho? Você tem que ficar fazendo as paradas. O item foi equipado. Beleza. Olha que chato, mano. Beleza. Beleza. Vamos só matar esse cara aqui. Ó, já mataram. Já mataram. Esse cara aqui já tá finalizando as quests. A Shriya. A gente precisa matar o Torgok antes. Let's go, Torgok. Beleza, mano. Eu não vou fazer essa parada toda aqui com vocês, não. Porque é um pouco extenso, né? Aqui a gente vai começar a fazer umas missões pra uns caras aqui. A gente vai lá pra cima. Tem todo um rolê de matar um boss aqui. Aí volta aqui e faz uma quest de speed. Aí vai aqui e mata um bichão que tá na caverna ali também. Tá ligado? Então eu não vou fazer isso no vídeo, não. Mas eu vou fazer isso com esse Hunter aqui pra eu poder sair dessa parte. E poder ver também o dia assinar, né? De novo, mano. Acabei de equipar essa parada. Vamos puxar uma flechada na boca desse cara aqui. Vamos dar um desvencilhar. O bom do Hunter é porque ele tem uma mobilidade violenta. Eu não sei qual spec do Hunter tá boa pra eu poder fazer. Se você souber e quiser dar uma dica nos comentários aí, fique à vontade. Ah, beleza, cara. Mãe, eu tentei deter os ogros sozinha, mas fracassei. Minha força não foi suficiência. História, historinha. A horda é forte não quando lutamos sozinhos, e sim quando lutamos unidos. Me conte o que aconteceu aqui. A sombra fica legal, mano. Deixa eu desativar o Ray Tracing aqui, só pra ver se muda muito mesmo, se muda bosta nenhuma. Deixa eu ver. Desativado. Aplicar. Ok. É perceptível aos olhos? Não. Mas... A placa sente. A placa sente, mano. No ovo não tem muita parada, né? É, deu uma sombrinha a mais, mano. Aplicar. Olha lá, ele tira um... Aplicar. Cara, não é o suficiente. Eu vou desativar o Ray Tracing e deixar sem. Porque eu acho que sem Ray Tracing, ele vai manter muito mais o FPS, tá ligado? O 144 aqui. Porque, vocês viram que a diferença de sombra não é tão gritante, mano? Ó, o personagem aqui ainda tá legal. Né? Né? Eu acho que tá bem bom. Ó o Galinassi. Fala Galinassi aí, mano. Beleza? Mas o cara sempre volta. Ô, é foda, né, velho? Os obros estão usando o Necronomacy. Vamos dar uma risada. E aí, mano. E aí, é assim que começa, mano. Eu entro na conta grátis. Aí, os caras trocam ideia. Aí, eu já começo a hypar mais. Aí, quando eu tô jogando, fazendo míticas. E me frustrando nas míticas. Aí, eu vou e desanimo e paro de novo. É sempre assim, velho. Eu acho que dessa vez eu vou dar um foco diferente, mano. Eu vou tentar... É pra comprar um tabar? É. Vou tentar focar em pegar montaria. Focar em fazer conteúdos diferenciados. Mais trocando ideia com vocês, tá ligado? Do que me estressar com guild. Coisas que eu não queria me estressar, mano. Guilds, míticas e raids. Por mais que eu goste muito de fazer raid, matar os bosses e tudo. Eu não quero me estressar com essas paradas. Então, eu tô voltando pro WoW assim. Falando, mano, vamos jogar tranquilo, de boa. Tanto que vocês vão ver que não vai ser vídeo de WoW todo dia aqui no canal. Mas eu vou procurar manter uma frequência pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Pelo menos uns dois, três vídeos por semana de WoW. A gente vai intercalando entre WoW, Overwatch, Lost Ark e outros joguinhos aí que eu for colocando na playlist. Beleza, rapaziada? Então, eu conto com o apoio de vocês, tá? Não só nos vídeos de WoW, que eu sei que vocês gostam muito. Mas se puderem assistir as outras paradinhas também. Dar palpite, comentário, dar umas risadas. Principalmente no Overwatch, que eu sou meio cotocão. Mas tô aprendendo. Men Hanzo. Fala aí. É muito bom, velho. É muito divertido. O que que eu vou fazer aqui? Ó, já tem que instalar o Scrap aqui pra eu vender as paradas tudo de uma vez, velho. Que ficar clicando pra mim não tá com nada. Não. Equipeu Tabardo. Tem mais. Já tamo de Tabardo? Aí, ó. Pelo amor de Deus, né, mano? Não é Alt-Z, velho. Alt-Z tá abrindo o negócio da minha placa aqui. A Horda. Eu falo pela Horda. Meu periquito tá voando aqui. Tá. Aqui vai ser a missão que a gente desce aqui no bagulho das aranhas. Ali em cima tem a missão que a gente vai lá pra cima. Aqui é aquele rolezinho, mano. Tem algumas áreas que a gente vai explorar nesse rincão aqui pra poder upar o boneco. A gente já tá level 6. Upa, muito rápido. Principalmente se você tiver com o set de herança descansado, né? Mas só que eu nem tava descansado. Ahn... O Galinasso já tá falando. Pelo visto, já vai jogar um ou dois dias e vai sumir de novo. Talvez sim. Talvez não. Jornalou conosco. Beleza? Você é a única esperança daqueles sobreviventes. Beleza, rapaziada? Conclusão do vídeo. Ray Tracing não muda nada e só pesa no nosso FPS. É isso. Eu comecei o vídeo achando que deixar a configuração mais baixa e colocar um Ray Tracing pra ficar mais bonito valeria a pena. Mas eu acho que pro WoW isso não é tão legal. Pro Overwatch, no entanto, é um jogo que se você deixar a configuração mais baixa você ganha muito mais FPS. E você consegue ter um jogo ali bonito aos olhos pra você poder jogar, né? Porque lá você consegue colocar o Ray Tracing e mais melhoria. Eu não sei o que mais melhoria quer dizer, mas sei que deixa bem bonito. Beleza, rapaziada? Eu vou... Ah, toda hora eu tento tirar a minha interface, não tô conseguindo tirar. Eu lembro que eu usava Alt Z. Agora eu não sei que tecla que tá configurado. Ctrl Z? Não. Z, ele só tira a arma. É, guys. Reaprender, né? Vamos reaprender. Agora eu vou dormir, porque já são 1h10 da manhã. Você tá assistindo esse vídeo agora às 7 horas da noite. Boa noite, provavelmente eu estou gravando mais um vídeo pra amanhã. E assim vai ser o nosso ciclo, tá bom? Um beijo, obrigado por terem assistido. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, se puder. E fala pra um amigo, manda pra um amigo esse vídeo aí pra gente voltar a fazer o canal bombar. Beleza, rapaziada? Porque o YouTube é uma parada que eu gosto muito de fazer. E eu tava sentindo falta. E ainda mais depois que a gente sofreu esse ataque de hackers e tudo. O cara roubou o nosso canal e eu tive que recuperar de novo. Demorou um pouquinho pra poder me estabelecer de novo. Mas agora eu acho que gradativamente, postando um pouquinho todos os dias, a gente consegue fazer isso. Lembrando que eu não vou estar fazendo live nesse período de readaptação. Eu prefiro fazer mais conteúdo aqui pro canal. Gravar os vídeos, né? E assim a gente vai conversando mais no tete-a-tete do que live. Por exemplo, eu fico falando assuntos que não são pertinentes ao que eu quero mostrar pras pessoas no jogo. Então eu acredito que o vídeo vai ser melhor. E o foco vai ser total aqui no YouTube nesse momento, tá? Não nesse primeiro momento, mas eu pretendo focar bem no YouTube. Porque o YouTube também vai ter algumas melhorias aí que vai melhorar pro criador. E vamos ver como é que vai ser isso na prática. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Fica aí com o meu Hunterzão, que chama Hooligan. Level 6. Level 6, falta só multiplicar isso aqui por 10 e a gente já vai estar no Shadowlands. Demorou? Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, guys. Valeu!